E aí pessoal, beleza? Estamos aqui na Closed Beta do Wild Rift, o Alpha, se a gente tivesse sido um pouquinho mais esperto, a gente conseguiria jogar, que o inscrito me arrumou para mim. Mas vamos aproveitar o Closed Beta, então, eu tô com o meu personagem favorito, que é a Jinx, eu sou a TheCarrionLol normal, e vamos fazer esse tutorial aqui, só pra... Pra ver no que dá, e eu não vou trazer partidas hoje, porque tá tarde, já que eu consegui entrar só agora, eu tô tentando entrar no Wild Rift, o Tenpon, e agora eu consegui. Ah, bacana. Só não tá dublado, né? A gente vai acostumar com as vozes antigas. Eu vi que tem Singed, tem Gragas, vai ser muito divertido. Beleza, o Kai tá aqui. É o tutorial de MOBA comum, né? O Zap. Bacana. Bacana. Novo campeão, inimigo está vindo para ajudar o aliado. Ah, cancelar a habilidade. Bacana. Novo campeão, inimigo está vindo para ajudar o aliado. Certo. Vamos atacar esse campeão. Beleza. Nova habilidade. As mordidinhas. Beleza. Ela não consegue escapar. Ultimamente. Bem feito. Há docentes de campeões unidos. Cada com suas próprias atas e habilidades. Perceba para um campeão que você gostaria de tentar. Estou tentando cuidar. Eu gosto da Jinx mesmo. Eu não quero testar a outra não. Nossa. Cara, é difícil. Eu estamos tentando sauve-te. Estou tentando cuidar de você. Eu não... Não! O nosso jogo é muito futuro, cara. O Alpha não pôr nada pras pessoas, né? Mas... É, o que você fizer nesse close de beta vai incluir no seu jogo mais pra frente. O Nexus está exposto a destruir-se para vencer. Tá. Estou com o time agora. Estão entrando em área aqui. Eu tenho que melhorar. Tem que melhorar, tem que melhorar a rapidez. No teclado é muito mais fácil. Tem que estar acertando o negócio aqui nele. Vamos lá ter ele. E aí pessoal, essa é o tutorial. Vai ter embaixo do vídeo de Wood Rift. Beleza. Então, esperem aí que agora nós vamos ter Wood Rift. Eu vou habilitar Jinx, obviamente. Eu estou trazendo armas para a luta da noite. Muito bonito. Vou até brincar. Confirmar. Confirmar. Então é isso aí pessoal. Mais tarde, novidades. Falou. Tchau. Tchau.